E ai que desculpa ai Esse é meu segundo episódio de Brawl Stars E eu ganho meu negocio O que é esse coisinho? E ai que é Sukumский? Um... Música e aí é e aí aí é e vou passar com o meu col e o fogo se você chegar pôs aqui agora eu vou usar o meu personagem agora eu vou escolher eu vou fazer o seu personagem Gente sério, me desculpa Travou Mas eu vou cantar uma musiquinha aqui O que tem, não é? Ah, sim? Oh, sim. Ok, então. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou jogar uma partidinha aqui que está acessando. Vamos ver como é que é. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.